Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem tava falando é o Patife A gente vai conversar de um negócio hoje, que vai parecer engraçado, mas não é engraçado Na verdade eu tô com um pouco de dó dos caras, porque é o seguinte Um monte de Playstation 5 tá sendo banido da PSN Assim do nada Patife, meu Deus, não, tá? O que tá acontecendo? Quando você pega o seu Playstation 5, eu até liguei o meu aqui pra mostrar pra vocês, né? Você tem aqui na parte da PSN, você tem a coleção da Playstation Plus Então, pras pessoas que não tiveram um Playstation 4 Se você compra o Playstation 5 assinando a PSN Plus Você tem essa coleção PSN Plus, que são grandes jogos do Playstation Alguns multiplataforma também E você tem acesso a esses jogos, e pra você colocar esses jogos na sua conta é muito simples Por exemplo, eu deixei aqui o Batman E aí, ó, só você clicar ali, adicionar a biblioteca, tá vendo? E agora, Batman Arkham Knight é meu Ah, outra aqui que eu tinha em mídia física, o Infamous Second Song Cliquei, Infamous agora está na minha conta Então, a Playstation fez isso pra galera ter acesso a esses jogos E tem todo, tem Bloodborne, Last of Us Remastered Tem bastante jogo bom aqui, o Final Fantasy, o Persona, né? Jogos lançamento, tem o Last Guardian Uns mais antigos, uns mais recentes, enfim Uma variedade boa de jogos aí pra você pegar o seu console E ter o que jogar, né? Não só os lançamentos do console O que pra mim é bem legal Eu acho que essa geração foi boa porque a gente não começou sem ter pra onde ir, sabe? A gente começou sem precisar comprar um FIFA de novo, um negócio assim A gente já teve essa liberdade Hoje mesmo atualizou o FIFA, enfim Os jogos estão se adaptando Cyberpunk mesmo, né? Tá com retrocompatibilidade agora quando lançar Enfim, né? Ok, até aí tudo bem E aí esses caras estavam dizendo Mas o que não aconteceu? Os caras estavam comprando o PlayStation 5, certo? E aí que nem Eu recebi, mano, sem maldade Eu recebi uns 500 pedidos de uma galera no Instagram falando isso aqui Mandando mensagem falando Patife, por favor, eu quero os jogos da PSN Me dá os jogos da PSN Me vê o seu console, não sei o que E umas 500 pessoas fizeram isso, tá? Então se eu não te respondi Não é porque eu sou cuzão Porque muita gente pediu isso E eu não ia fazer Porque eu sabia que isso ia dar merda, tá? Essa é a parada Aí os caras vinham Porque como que funciona? Se eu logo com a conta com uma outra PSN Alguém que tem o Play 4 aqui Eu logo com a conta dessa pessoa No meu PlayStation 5 E resgato esses jogos na conta da pessoa A pessoa fica com esse jogo Que é de PlayStation 4 pra ela Então, mano A gente tá falando de uma coleção aqui, velho O que eu vou te falar aí Mano, a gente tá falando de quantos jogos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 20 jogos de PlayStation 20 jogos entre Cod e Batman É uma coleção de valor bem variado aí Mas uma média, diria eu, de cento e poucos reais aí Mano, 20 jogos é tipo Mano, é 2 mil reais quase em coleção de jogos aí, né? Sem contar as promoções, obviamente Chutando, tá? Não tenho certeza Enfim, a gente tá falando de 2 mil reais em jogos E aí eu podia A galera tava logando em infinitas contas, né? Alguns nem tantas infinitas Mas logando em várias contas dos amigos que tem Play 4 E resgatando os jogos pra eles, tá? Já tá rolando vários relatos desses bans, tá? Tem bastante relato já rolando pelo mundo Não é só no Brasil Eu vi todos Eu vi todas as variações Eu vi uns caras que estavam vendendo esse serviço Então o cara vendia, por exemplo, por 200 reais Pra ele logar na sua conta e colocar esses jogos E também via os caras fazendo pros brothers O ponto é Teve um cara que o que menos eu vi que fez Ele fez pra 3 brothers dele 3 amigos dele Ele falou que ficou com dó Logou no Play 4 dos caras no Play 5 dele Na PC dos caras E resgatou o jogo pros caras Qual que é o problema, senhoras e senhores? O Playstation 5 De quem está fazendo isso? Vamos supor que eu tivesse feito pra você O meu Playstation 6 Tá sendo banido, né? O Playstation 5 De quem está cedendo os jogos? Quem está fazendo isso? A Sony, a Playstation 5 Eu tô rindo, mas não é rindo É trágico, né? Porque tem a galera que fez sem maldade Tem a galera que fez pra vender Enfim, mano O que acontece é que o console ban É um ban Fixo Eterno Seu console está banido Da PSN para sempre Você tem um console de 5 mil reais Que vai rodar os jogos localmente Mas que não vai jogar online É insano Que merda, velho Fiquei com um pouco de dó Mas a gente tem que rir também Um pouco de dó Coitados, mano E aí pra piorar a situação E até por isso que eu tô fazendo esse vídeo Agora, pra solucionar esse problema Os caras estão tentando Queimar os seus consoles Então eles estão tentando Ativar a garantia da Sony Causando uma queimada Nos seus consoles Aí a parada é a seguinte, rapaz Vocês sabem que meu vídeo aqui Não é só pra comentar O que tá acontecendo Mas pra dar um pouco da minha opinião Se seu console foi banido Por causa dessa parada Que você fez É melhor você só aceitar isso Do que você tentar Piorar essa merda Vocês tentando Queimar o console de vocês Pra acionar a garantia É um vacilo Vai ser pior Vocês vão acionar A Sony tem como saber A princípio Se você causou Ou não Esse problema E a grande real É que você vai ficar Não só com o console bloqueado Mas você vai ficar Com o console bloqueado Você vai ter um tijolo Na sua casa De 5 mil reais Rapaz Então assim Se fez a merda Deu a merda Fudeu Baniu Eu acho que talvez Vale a mais a pena Você tentar ser honesto Você tentar vender Esse console Pra alguém Falando Ele tá banido Mano Vender por um barão e meio Dois barão Tentar recuperar Uma parte da grana Falar pro cara Você vai só jogar Offline Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes alguém Mas também seja honesto Não vai ser safado Colocar na internet Fingir que Ah e você Se você ver algum console Sendo vendido Aí a reveria É Site de compras Alerta os seus amigos Tá muito abaixo Do preço de mercado Não tá vindo com nota fiscal E tudo mais Meu irmão Tem gato nessa bagaça aí Tem caroço nessa uva Nessa manga Como é que fala Eu não sei Então assim velho Não vacila Se você achar um Playstation 5 Agora Vendendo 3.500 4.000 reais 4.500 Com o drive de disco Tá ligado Um valor que pra você Tá estranho Não vendo uma loja oficial Meu irmão Ah o cara fala Ah eu tenho a nota fiscal Aí você vê a nota fiscal O cara tá te dando Um console Que foi comprada 15 dias Um mês Nota fiscal de uma loja Que não é desse cara Mano Suspeite tá Porque se você levar Pra Sony A Sony vai falar Azar o seu Tá Por razões óbvias E a Playstation E a loja O varejista também O varejista vai falar Ih meu irmão Não tenho o que fazer Tá ligado O bagulho tá Tá fora da garantia Então assim Você que for comprar Quando a oferta é demais A gente tem que suspeitar Né Então fica de olho agora Porque é bem possível Que eles entrem no mercado E você que é a pessoa Que se deu mal Nesse sentido O que eu recomendaria Um conselho pessoal É ou você vender Sendo honesto Pra algum amigo Que você fala Ó mano Bloqueou Né E fudeu Vai que alguma coisa Algum dia muda Não sei Tá ligado Às vezes É a solução Ou mano Segura aí Junta uma grana Não tenho o que fazer Tá ligado Não tenho o que fazer Essa é a real Não tenho o que fazer Eu não sei o que eu faria Se eu estivesse nessa situação Mas enfim Senhores Cuidado Né Esses dias eu fiz um vídeo Falando sobre pirataria Uma questão Uma questão bem delicada Né A gente conversou Eu gostei pra caralho Do apoio de vocês Muito obrigado Se vocês querem mais vlog Nesses estilos Vocês podem me mandar Os temas que estão rolando aí Que vocês querem debater Que vocês querem trocar uma ideia Inclusive a sugestão de vocês aqui O comentário de vocês É muito bem vindo No campo de comentários Mas esse bagulho aqui Né Diferente do outro Que era um pouco mais delicado É um assunto que não é tão delicado Porque na real Isso aqui Quando você faz isso Você tá tentando ser malandro Pra cima da Playstation Né Enfim, mano Isso não compensa Tá Então pensa duas vezes Antes de tentar fazer isso Usando o seu console Usando sua Tá maluco, meu irmão Você tá riscando Uma grana braba nisso Uma parada que obviamente Vocês acham que a Sony Tá tomando aí 10, 15, 20 mil De prejuízo E detalhe A princípio A conta desses caras Que resgataram o jogo Né Então Que usaram desse amigo Essas contas Não estão sendo banidas Ainda Tá Mas querendo ou não Rolou uma quebra Aí Então fica ligeiro Tá Outra coisa também Né Você tem um Playstation 4 Tá vendo uns caras Vendendo Ah, mano Pacote os jogos da Playstation 10 jogos Você fala Ih, tá estranho isso aí Entendeu Porque eu não sei Eu não sei o problema Que você pode ter no futuro Também A conta que resgatou Esse jogo Pode ter problema Enfim Fica o aviso E quem avisa Amigo é Meu parceiro Essa é a real Tá bom É isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo E o comentário de vocês O que vocês acham Dessa situação Eu tô com dó da galera Mas o cara tomando um prejúmio foda E alguns não foi na maldade Alguns foi na boadade Mas tomou Mas se lascou Né Mas eu tô com dó Eu fiquei com dó Mandando aí nos comentários Espero que vocês acham Tamo junto Um beijo É nóis Cada um Irmão Vamos É nóis Pelo amor de Deus Não queima os consoles Irmão Vocês queimam esses consoles Vocês vão perder Tudo que vocês têm Aí é vacilo É nóis Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau